Tá legal, Bart. Está tudo acabado. Entregue os lagartos. Eu mandei entregar. Não! Ah, não! Você os matou? É bom se livrar de lagartos ruins. Ah! Olhem eles! Vai, Kikruzinho! Vai, Bart Júnior! Ai, droga! Nossa, sabiam que eles têm essas espécies de asas pra voar? É, mas eu pensei que eles não soubessem disso. Bom, espero que esteja satisfeito, Bart. Você não faz ideia da praga que acabou de soltar nesta cidade. Nossa história principal. A população de lagartos parasitas das árvores explodiu. E os cidadãos locais não poderiam estar mais felizes. Parece que os vorazes répteis desenvolveram um gosto todo especial pelos pombos. Também conhecidos como ratos de penas ou pássaros de esgoto. Pela primeira vez, os cidadãos deixaram de temer os bandos desses disseminadores de doenças. Prefeito de Springfield. Corrupto ao extremo. Por dizimar nossa população de pombos. Se por ter feito de Springfield um lugar menos opressivo para vivermos nossas inúteis vidas... Eu lhe dou em reconhecimento esta vela perfumada de presente. Bom, não estava errado. Os lagartos foram uma benção. Mas aí não tem alguma falta de visão? O que vai acontecer quando formos suplantados pelos lagartos? Não tem problema. Nós simplesmente soltamos onda após onda de cobras chinesas. Elas vão acabar com os lagartos. Mas as cobras não são piores ainda? É, mas estamos prontos para isso. Já aprontamos uma espécie fabulosa de gorilas que adoram carne de serpente. Mas aí os gorilas vão predominar. Não, essa é a melhor parte. Quando o inverno chegar, os gorilas simplesmente congelam até morrer. Estou orgulhoso de você. É frambuíza. Eu não entendo, Bart. Você ficou todo perturbado quando matou um passarinho. Mas agora você matou dezenas de milhares e não parece se incomodar. É, tem razão. Eu vou no banco da frente. Você já veio pra cá. Sai da frente. Aparei minha frente. Eu vou no banco da frente.